Pessoal, boa noite. Dia 8 do 1 do 23, Anhanguera, em Limeira, na frente da Unip, Sul e Norte, Parada. Aqui, ó, fechado. Distribuidora BR Barueri. Aqui não entra nada. E o pessoal já está providenciando aqui o fechamento. E aqui já era, velhinho. E não vai carregar mais nada, não descarrega, não sai, não entra. Tudo fechado. Beleza? Não está daquele jeito. Estamos aqui lutando por esse país aqui. Lugar de ladrão é na cadeia. Lugar de traidor da pátria é no paredão. Lugar de bandido não é no STF, não. No Congresso Nacional, não. Fecha Congresso Nacional. Fecha o Congresso Nacional, STF, essas câmaras de vagabundo, de bando de filho da puta. Que é tudo ladrão, traidor do Brasil. Bando de ladrão. Bando de bandido. Aqui, ó. Estamos juntos. E misturado. Certo? Patriotas. Brasileiros. Brasileiros lutando pelo seu país. Tá? O cara quer roubar, vai roubar lá em Cuba. Quer comunismo, vai pra Cuba, porra. Por que eles não querem ir pra Cuba? Porque já roubaram tudo lá, né? A bandidagem lá já roubou tudo, né? A ladrãozada lá já roubou tudo, né? Aqui, ó. Olha lá. STF rasgou a Constituição. A STF é tudo ladrão. É tudo bandido. Tá aqui, tá fechado. Fim de papo. Não teremos combustível. Tá? É bom que o povo brasileiro tome tento da situação. Senão vai virar escravo de ladrão. Intervenção já. Imediatamente. Intervenção é cívica. Tenho certeza que as armas não ficarão contra nós. Brasil, ame ou deixe. Vem pra rua, gente. O poder é nosso. Vem, gente. 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 Vamos reunir aqui só para dar uma palavrinha para os senhores. Vem, gente. Aqui, tranquilidade, viu? Ninguém está aqui para... Sacanagem, viu? Ah, beleza. Está aqui, olha. Pessoal, nós estamos trabalhando, né? Os senhores, vocês entendem disso. E nós estamos com a missão de só identificar os ônibus, os motoristas e as chaves. Beleza? Mas não é nada de autuação. Não vai ter nada disso. A nossa missão é só identificar. Por quê? A gente não vem aqui fazer sacanagem com ninguém. A gente só vai cumprir o que nos for determinado e vamos seguir. Pode ser assim? Pode. Eu vou pedir a habilitação dos senhores, a chave do veículo e o documento que eu foto é a habilitação. Deixa eu te falar. Eu, inclusive, estou indo embora. O pessoal vai embora agora. Você está embora? Eu estou. O pessoal vai pegar o pessoal onde? Eu vou pegar eles lá na igreja. Então, eu passo para o senhor primeiro. É só a chave do veículo e a habilitação para a gente... Ah, essa chave vai ser apreendida? Vou ficar com ela. Vamos identificar e depois eu devolvo para o senhor. Vai identificar com a chave? Isso. E nós que saímos de lá, que vêm para cá, que não tem nada a ver com essa estreia aí. Agora nós... Por exemplo, nós vêm para cá, que eles enfrentam os ônibus e nós vêm para cá. Agora nós que pagamos, né? Você é o proprietário do rio? Não, não. Nós é funcionário. Só o funcionário, é porque eles enfrentam os ônibus, né? Então a gente, como é funcionário, a gente tem que vir para eles. Mas como funcionário, a gente também é responsável pelo veículo, né? Pelo veículo também, né? Então, eu estou tranquilo, é só você ligar para lá e falar que a equipe da Polícia Federal relacionou e está com a chave em tira. Sem estrada, tudo, nome. Vou só ligar para ele para avisar, né? Fique aí, vamos pessoal, a alimentação e a chave em tira. A nossa tuba? Dois dias de viagem ou eu dei um só? Passar tanto. O motorista, o principal saiu com ela, ele está vindo já.